Você já pensou ou está pensando em começar a trabalhar com edição de vídeo? Talvez nem tão profissional assim, por um hobby. Se sim, você precisa assistir esse vídeo até o final. Estamos com uma série de vídeos aqui no canal em parceria com a Wondershare, que é uma empresa que possui vários aplicativos, programas aí no mercado. E um deles é o Filmora, esse editor de vídeo que nós vamos comentar, mostrar algumas coisas aqui para vocês, que para quem está começando é um excelente editor. E o Filmora é um editor muito querido e já está assim muito conhecido, porque é um editor fácil de mexer, de trabalhar. E a gente vai ver com detalhes aqui como que você já pode editar e exportar o seu primeiro vídeo aí. Vamos lá, chega mais! Basta acessar o link na descrição para fazer o download. E aí você tem a opção para Windows e Mac. É só clicar em baixar grátis. Terminado o download, é só clicar para instalar. Ele já vem em português, mas você pode conferir. E aí é só aguardar. Clique em iniciar agora. Esse site quer abrir, você pode fechar, daqui a pouco eu vou te explicar melhor sobre ele. Vamos lá então pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é fácil editar no Filmora. Aqui de cara, você já pode escolher panorâmica, Instagram, que é uma imagem, um vídeo quadrado. Essa panorâmica já é estilo YouTube. Retrato seria na vertical, né? Vídeos aí para o IGTV, Stories. Esse padrão aqui quase não se usa mais, é aquele antigo, né? Aquela imagem antiga de TVs antigas. E cinema, ultra-wide, 21x9. Vou deixar aqui então em panorâmica e clicar em novo projeto. Mas antes, se liga, você pode fazer download de muitas coisas aqui no Filmstocks. Que é um site, um repositório, não sei se eu posso dizer assim, da Wondershare. Você tem acesso a efeitos, vídeo, áudio. Vídeo aqui, por exemplo, você escolhe o que quer baixar, né? E já faz o download direto para o seu PC. Efeitos é um pouquinho diferente, ó. Você escolhe o efeito que você quer, inclusive tem vários gratuitos aqui. Vamos escolher um aqui, por exemplo, o Carnaval aqui no Brasil. Você clica, faz o download, automaticamente ele já vai ficar disponível lá no programa. Pronto, concluído. Primeiramente, ó, eu clico aqui para importar os arquivos, né? Deixa eu escolher aqui... Ó, vou colocar aqui arquivos que eu vou utilizar nesse vídeo que eu estou gravando agora. Selecionar aqui o vídeo e um áudio. Aí é só arrastar aqui para a timeline. E olha só que legal. Aqui ele está me perguntando se eu quero continuar com a taxa de quadros do meu vídeo, que é 60fps. Sim, eu quero. Clico aqui então. Beleza. Aqui agora eu preciso sincronizar o áudio com o vídeo. Porque no meu caso aqui eu gravo o áudio separado. Eu tenho um gravador, né? Só para gravar o áudio. Porque o áudio da câmera é muito ruim. Então para sincronizar eu costumo bater uma palma, tá vendo? Só que aqui ficou bem sincronizado já, olha só. Então eu nem vou precisar cortar, arredar nada aqui. O que eu vou fazer aqui? Simplesmente clicar com o botão direito e vou aqui, ó, separar áudio. Ou seja, o meu áudio aqui foi separado do vídeo. Jogou ele cá para baixo, MVI que é o nome do meu vídeo. Eu vou excluir. E aí pronto, ó. Você acha que é fácil gravar? A gente erra para caramba. Então ok, ó. Já tentei começar esse vídeo aqui um monte de vezes. Vamos ver aqui o início dele. Então eu preciso recortar essa outra parte, né? Eu posso vir aqui direto na tesourinha aqui. Clicar aqui para dividir. Ou eu posso colocar aqui essa agulha no lugar que eu quero cortar, ó. Quero aqui. E dar um CTRL B que eu corto também. E aqui eu posso vir e apagar esse restante. Viu só? Automaticamente ele já arredou aqui. Vou fazer alguns recortes aqui. Para a gente explorar mais do programa. Então beleza. Aqui em cima eu tenho áudio. Eu já tenho aqui alguns áudios já. Porém eu consigo fazer o download em mais. Lá no filme Stocks. Então vamos supor que eu quero colocar uma musiquinha de fundo, né? Eu jogo aqui para baixo. E aí está o áudio. Eu quero diminuir o volume, ó. Por aqui mesmo eu já consigo, ó. Aí, beleza? Aí, muito fácil. Títulos. O legal desse programa é que ele já vem muita coisa pronta. Então fica fácil para trabalhar, ó. Vamos supor, então, que eu quero colocar esse efeito aqui. Eu arrasto aqui para a timeline. E aqui eu já posso escrever, ó. Aqui eu consigo alterar o texto aqui também. Tamanho da letra. Estilo do texto. Está vendo? Muito fácil mexer. Olha o carnaval aí, ó. Vamos alterar o Z aqui porque o nosso Brasil aqui é com S. Ok? Você viu que tinha a opção de mudar tudo ali se eu quisesse, ó. E aqui eu estou dando play e stop aqui com o espaço, viu, pessoal? Mais fácil do que ficar vindo aqui, dando play e stop aqui. Pause, né? Transições. Muito fácil de usar aqui também, ó. Só arrastar. Olha aí que massa, ó. E como sempre, tem muita coisa aqui também, ó. Bem simples também, ó. De inserir. E tem umas transições, uns efeitos aqui bem interessantes, viu? Lembra que eu fiz download de algumas coisas lá no site? Olha eles aqui, ó. Olha aí que massa. Efeitos. Aqui também a gente consegue colocar alguns efeitos no vídeo. Aí você arrasta para cima da track aqui, né? Do pedaço do seu vídeo. Está vendo que já ficou diferente a cor aqui, a coloração? Olha para você ver a diferença. Vamos colocar um outro efeito aqui, ó. Então assim, pessoal. Esse programa te entrega tudo muito bem mastigado. Por isso que eu disse que é um ótimo programa para iniciantes. Para sair desse aqui, para um mais profissional, você não vai ter muita dificuldade, por exemplo, num Adobe Premiere da vida. Depois que você já dominar aqui o Filmora. E claro, né? O link para download está aí na descrição, viu? Tem algumas coisas aqui também que o programa disponibiliza. Estamos chegando aí no Carnaval. Então, você quer colocar alguma coisa aqui? Você consegue também, ó. Sacanagem, ó. E aqui também você tem uma série de opções para você mexer com esse efeito, tá? Dá um OK. Olha aí. Tela dividida para colocar dois, três vídeos, imagens. Você vem aqui e seleciona o que você quer. E aí você clica no maisinho aqui. E é só arrastar o vídeo, ó. Bem facinho de fazer também. Mas eu não quero dividir tela agora. Vamos voltar aqui. Ctrl Z. Vamos fazer um outro corte aqui? Ctrl B, ó. Cortei. Estou aqui nessa aba mídia. Vou dar dois cliques. Deixa eu pegar aqui a minha intro. Abrir. OK. Então, vamos lá. Vamos colocar ela aqui no lugar certinho. Vou tirar esse efeito que eu coloquei aqui. OK. Então, aqui é o início do meu vídeo, ó. Vou cortar ele melhor aqui. Pronto. Apagar essa parte. Aqui também vou dar um Ctrl B em cima dessa música. A gente tirá-la daqui. Beleza. Inclusive, ó. Se você quiser dar um zoom, eu clico aqui e eu levo a agulha pra onde eu quero, certo? Se eu quiser dar, tipo, um zoom nesse vídeo, na timeline aqui, ó. É só eu clicar, segurar e arrastar. OK. Então, vou trazer aqui minha intro pra cá. Porque essa intro, eu preciso usar a chroma key nela, que é esse fundo verde. Não sei se você já ouviu falar, né? Quando você tem um fundo verde, assim, ou algumas cores determinantes, eu esqueci quais cores agora, mas esse verde é um dos mais utilizados, eu consigo tirar ele e deixar sem fundo. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. É só dar dois cliques em cima. Dei dois cliques em cima aqui do meu vídeo, que isso aqui é um vídeo. Venho aqui em chroma key, ó. A opção aqui, tá vendo? Eu já ativei ele. E, automaticamente, o que tava verde já ficou sem fundo. Mas, caso tivesse outra cor aqui, era só você clicar aqui nesse conta-gotas e vir aqui, ó. Pronto. Já deixei ele sem fundo. Então, olha que legal, ó. Vou redar pra cá. Tá alto também, preciso diminuir esse volume. Eu preciso aumentar isso aqui também, pra me trabalhar melhor aqui. Então, vou baixar mais um pouquinho o volume. Esse restante aqui também, eu preciso arredar ele. Prontinho, ó. Já ajeitei minha intro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos fazer algo bonitinho aqui? Vamos colocar aqui, ó. Que eu consigo organizar meu texto. Que eu faço tudo que eu quiser nesse texto. Bem simples de trabalhar. Vou arredar pra cá. Então, vamos lá. Vamos ver o início. Vai entrar a intro agora. Olha aí. Ficou legal, hein? Aí já entrou até aquele efeito que eu tinha colocado aqui e tal. Aqui, ó. Lembra muito o Premiere. Por exemplo, a intro tá em cima desse meu vídeo principal. Então, se eu clicar no olho, eu não consigo enxergar ela. Se eu quero editar outras partes aqui da minha timeline e não quero que ela seja afetada, que essa parte que seja afetada, eu clico aqui nesse cadeado. Não consigo fazer mais nada aqui. Por isso que eu falei. Dominando o Filmora pra partir pra um Adobe Premiere da vida, você não vai ter muita dificuldade não, viu? Então, pessoal, a visão geral aí pra você começar hoje a editar no Filmora é basicamente isso. Corte, arrastar efeitos, títulos, áudio. Tem um áudio aqui de fundo aqui, eu posso aumentar ele. Então, o básico que você precisa em não ter desculpa pra já começar a editar é isso. Ah, eu cansei de editar agora, eu quero editar depois? Vem aqui, arquivo, salvar projeto como. Escolhe o nome, o lugar. Como você faz aí com qualquer outro programa mesmo. Ah, beleza. Terminei de editar meu vídeo, é isso aqui. Beleza, o resto aqui eu vou apagar. Finalizou, é só vir aqui em exportar. E aí você vai escolher o formato, por exemplo, YouTube. Hoje em dia também o mais utilizado aí é MP4 mesmo, pessoal. Deixa aqui MP4, coloca aqui o nome que você quer. Colocar aqui meu primeiro vídeo. Escolhe o lugar que você quer salvar, ele já salva no local padrão, né? Vamos colocar aqui na área de trabalho. Resolução, configurações. Já tá em Full HD, 60 FPS, que meu vídeo foi gravado assim. Qualidade máxima, melhor e boa. Eu vou marcar máximo. Vou deixar o restante aqui padrão mesmo. E aqui também, você tem a opção de escolher pra qual dispositivo você quer usar. Direto pro YouTube, você já consegue exportar. Eu não vejo muita vantagem nisso aqui não, viu? DVD, faz aqui em local e depois você escolhe pra onde você quer mandar. Mas aqui pro YouTube eu não vejo muita vantagem não, tá? É melhor você vir aqui em local mesmo e depois você envia pro YouTube. E pronto, é só clicar em exportar. Aí que tá o detalhe também, pessoal. É o seguinte, pra que não apareça marca d'água no seu vídeo, você vai precisar comprar a licença. Mas ó, pra um programa que oferece várias ferramentas, como é o caso do Filmora, o preço não está ruim não, viu? Se você comparar com outros programas aí no mercado, você vai ver que ele tá dentro aí do aceitável. Inclusive, você que tá assistindo esse vídeo, vou deixar aí na descrição com um ótimo preço e um cupom de desconto também, que a Ondershare disponibilizou para os meus inscritos, beleza? Se você não tivesse comprado, você conseguiria também editar o seu vídeo, porém ia ficar uma marca d'água aí, escrito Filmora ou Ondershare, não sei ao certo. Eu já fiz login aqui na minha conta, por isso que não ficou nada, viu? Deixa eu fechar, vamos lá ver esse vídeo como que ficou, né? Coloquei aqui na área de trabalho, meu primeiro vídeo. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, é claro que ficou algo bem feio ainda e foi só mesmo pra mostrar pra vocês algumas coisas, algumas possibilidades, que foi muito pouco por tudo que esse programa te oferece. Foi apenas pra te dar uma visão geral mesmo. Eu achei bem intuitivo, bem tranquilo de trabalhar, mesmo você que tá começando agora. E além do link pra download, eu vou deixar aqui também o canal oficial do Filmora, e lá você vai encontrar muitos tutoriais que vão te ajudar ainda mais. E não sai sem deixar aquele like aí, se inscrever no canal, ativando o sininho, porque toda semana a gente tem muito conteúdo aqui relacionado à tecnologia. E se você quiser ver ainda mais tecnologia no seu dia a dia, ter um contato mais pessoal comigo, é só me seguir também nas outras redes sociais. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho